Nova Arena, primeira vez que eu vou entrar nisso aqui, meu mano. Não, primeira vez não. Primeira vez que eu vou entrar nisso aqui. Ué, será que dá bom? Quem sabe? O que que nós temos que fazer aqui? Não sei. Ah, uma pá de coiseira. Opa, opa, pera lá que tem baú aí ao redor, é isso mesmo? Hum... Não nasce baú pra cá, não? Não. Pô, sacanagem, mano. Só nasceu o baú pro lado dos caras de lá, mano. Então eu não se mereço isso. Todo mundo é nível 100, com 240K, isso? Dá pra ver? Não, eu tô com 240, o caro tá com 220. Tem coisa errada aí, hein? Estou louco. Estou louco. Já começou desregular, desregularizado o negócio, é do começo, já. É, mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Mas vamos nessa, né? 15 segundos pra começar aí, primeira vez participando. Eu já deixo teu like, se inscreve no canal se for novo. Tá, pegamos um APT aqui com o povo. O que nós vai fazer, o time? Não sei. Tá, nós vai morrer aí embaixo? Nossa. Ah, entendi. Vamos primeiro nos deixar forte. Eu queria saber qual é a diferença do azul e do vermelho. Você é retardado por acaso? Só isso que eu queria saber, por enquanto, né? Vamos começar já matando eles, né? Tá bom. Um já, um já dormiu, um já foi conhecer, eu já tacei ali. Dois. Oxe! Oxe, que eu tô tomando um. Ai, do meio. Sai daqui, que esse aqui é meu, rapaz. Esse aqui eu vi primeiro. Eu quero que vá se lascar pra casa do caralho. Vamos matar aquele ali. Ó, a FQS aqui, ó. Vai morrer. Corre não, a FQS. Me ajuda aqui, pô. Não corre não, a FQS. Se o lanceiro te pega... Hum... A FQS não vai correr não, a FQS. Daí eu morri, a FQS. Não precisa, não precisa desse tipo de coisa. Tem mais, tem mais, ó. Tem mais gente aqui. Pá, vou logo o Tazinho, ó. Errei a última. Deu o bicho pro cara, velho. Que vergonha ali. Ih, mano, você quer trocar contra quatro? Não, você tá de brincadeira. Você é lanceiro, mas também se dá o TTS, né, filho? E eu acho que cabe mais, viu? Cabe mais e mais. Piedão aqui, não é questão de ser forte. Tem pra cá, menduca. Olha, essa menduca, seu correndo. Cagão, sem exceção. Tá, tem um mano aqui, ó. Mano, que da hora, cara. Vamos matar essa menduca. Ela tá sozinha aqui, tá perdida. Não conheceu a mãe dela, nem o pai dela. Ela tá perdidinha. Vamos fazer ela voltar lá pra onde ela veio. Ela é uma tal estrela, segura sozinha. Ela tá morrendo várias vezes aqui dentro. Então não tem problema matar ela, não. Eu entendi a referência. Bora, time. Vocês tão morrendo pra uma taoísta, time. Uma taoísta tá abalando nas times, cara. Que, pelo amor de Deus. Aí ela viveu, mano. Boa, boa, time. Boa, time. Tem um guerreiro lá atrás. O time do Vale do Oculto. Nem sei o que é isso, né? Mas... Bora, time. Bora se mexer, time. Tem um jogo... Tem uma puta arena pra nós ficar brincando. Olha o outro morrendo aqui, ó. Olha lá, morreu. Nós já tá em terceiro lugar, hein? Queria falar nada, não. Mas nós tomou no Zói aqui. Nós tomou no Zói agora. Tem muita gente. Ai, ai. Ih, congelou. Ó, geladeira. Cadê a geladeira? Cadê a geladeira? Sai daqui, geladeira. Ô, geladeira. Bate nos outros também, geladeira. Nem mim, não. Meu time correndo. Ó, bando de cagão. Seus cagão. Pare de correr, seus cagão. Vamos entrar pra briga. Nós já tem vários orbes pegados aí. Nós já tá muito acima desse. Boa, pô. Morreu ali. Boa, 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 boa. Bora, bora, bora. Matou mais um. Que isso, time? Bora, time. Nós vai capturar esse vale oculto? Bora que nós capturamos esse vale. Olha aí, ó. O povo perdendo vale já pra nós, ó. Vai o valiguinho pro nosso aí, ó. Amanhã mais um. Morreu mais um. Que isso, time. Que time. Que time, time. Meu, se vocês estiverem vendo esse vídeo, que time, cara. Tá brincando de morto-vivo, lanceiro? O que que tá acontecendo? Que time é esse, hein, parça? Ninguém morre. Todo mundo focado na progressão. Olha, olha, olha só esse time. Suturinho aqui, ó. Minduco, ó. Vai morrer também. Nosso time tá muito forte. Tipo, não tem como. Tá muito forte. Já, já. Nosso boneco tá pegando fogo. Vamos, time. Vamos, 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 time. Nós precisamos agir, time. Nós precisamos agir. Vamos. Tá, tem um safado aqui batendo sozinho, time. Esse aqui é de boa de matar ele, hein. Tá batendo sozinho, quer ter que... Não tá sabendo o que fazer, igual eu. Vamos abater ele, fazer ele conhecer o JC. Bora, bora. Morreu. Vocês se matam, eu pego a bola. Vocês se matam, eu pego a bola. Deixa eu pegar a bola, parça. Foda agora, fodeu, né? O cara cortou tudo minha cura. O cara cortou tudo minha cura, mano. Caralho, borracha, mano. Não, acorda no mesmo lugar, só que perdeu o que a gente tinha pegado. A gente tem que correr atrás de novo, né? Se fodeu. Olha o tanto de coisa. Nu. Será que eu tenho que pegar tudo? Ou é só algumas coisas? Eu acho que eu tenho que pegar o que é meu, né? Por isso que eu tô vacilando, né? Ai, se não ser, não é tá puto. Isso não ser, não é tá puto. Eu não estou suportando mais. Agora jogou. Esquivou, né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu te entendo, né? Eu te entendo perfeitamente. Você foi me educado. Acho que eu vou ser me educado também. Cadê o time? O time, cadê? Ai, o time. O Disney tá perdido, gente. Eu tô sem família, o Disney. Ó o outro, a FK aqui. Você tá de sacanagem, então? Isso não é precisão de você lá, você a FK? Podia cair aí de baixo, né? Só pra poder não voltar mais. Ó, ó, ó o outro. Deixa eu pegar a primeira bolinha, depois eu ajudo você. Bora. Olha que o guerreiro é... Esse guerreiro aqui é sinistro. Já caí, já. Na frente dele, já tomei, já, mano. Bora, bora que o lanceiro... É 3x1, é 3x1. Ele não consegue trocar, não. Bora, bora, bora. Aí, ó. Faleceu. Bora. Mas tem muito caminho pra frente ainda. Bora, bora. Tão matando o boss aqui, ó. Ele sabe o que espera eles. Glória a Deus. Congelou o FK. O FK deve estar puto, vem. No Dora, eu congelo ele, mas de algum lugar. O MFK, vocês vão pegar o World Boss aqui, né? Cara, que massa, mano. Na moral mesmo, hein? Que da hora, velho. Eu tô sem PT? Tô. Tô morto, pelo jeito. Não tô vendo ninguém. Mas tá da hora, pô. Tá da hora, tá da hora. Só vou ficar nesse peito. Nossa, a maguinha me macetando, mano. Não, maguinha. Me esquece, maguinha. Cara, que maguinha chata, mano. A Suturna. Me cegando. Cara, a Suturna me cegando, parça. Igual a loucona. Deixa eu pegar a paradinha. Não precisa você ficar brigando comigo, não. Eu vou, eu vou embora. Pode ficar aí, eu vou embora, pô. Pega a bola amarela, hein? Pode grudar nela nas bolas. O quanto você quiser. Mas que porra é essa? As bolas é sua. Tá no quarto lugar. Deixa eu matar essa aqui pra mim ficar aí. Não pegar nada não, guerreiro. Você sai da de mim. Olha o dano que esse safado tá me dando. Olha, olha, olha. Que isso, parça? Eu não tô sendo abatido. Tô sendo humilhado por esse guerreiro. Maluco, viciado em arena. Primeira vez que eu tô jogando, pô. Você já tá me espancando desse jeito. Eu vou sair daqui com fobia. Não com experiência, com uma pessoa melhor. Vou sair com fobia daqui. Um, zero. Quem ganhou? Ficamos em quinto lugar, pô. Ah, eu fui MVP, pô. Fiz quatro caras e ponto, tá ligado? Ganhei três estátua épica. Oito paradinhas daquela. E dois buffezinhos de XP. É, eu fiquei em primeiro. Um cara quitou aqui, ó. Tá ligado? Deve ter visto. Tem um falado. É um lanceiro manco. Não vou entrar nessa com esses moleque. Daí quitou. Que que adianta eu ter sido MVP e não ter ganhado? Hein? Fala pra nós. Eu vou... Tchau pra vocês, tá? Obrigadão pela presença. Rediscorda na descrição. Se quiser caixar número quatro. Fael também tá na descrição. Se quiser comprar gold pelo Fael. Ó, se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar agora.